Bom, hoje é o dia da saga do Squash, então eu vou sair pra procurar uma raquete do Squash Vou fazer como se fosse um iniciante, então uma pessoa que tá começando no esporte, como que ela vai procurar? Então vou primeiro num shopping, em algum lugar, ver se eu consigo numa loja física E depois a gente vai pro digital, eu vou pelo computador e ver o que a gente consegue fazer Tá? Então eu tô aqui já num shopping, vamos dar uma rodada e ver se a gente acha alguma coisa Se você não me conhece, me chamo Carolina Rauch, eu sou professora, já fui atleta, jogo Squash Desde que eu sou muito pequenininha e tô aqui pra te ajudar nessa saga do esporte Tem muito vídeo aqui já no canal falando dicas sobre equipamento, sobre treino Então dá uma foçada aí que tem bastante conteúdo Bom, a gente vai procurar uma loja de esporte agora, ver se a gente acha alguma coisa por aqui, mas eu duvido Bom, achei uma Centauro Eu sei que tem algumas Centauros que fazem encordoamento, se você levar a corda e a raquete Mas raquete eu acho que não vai ter não Não tem não Pode ser que você encontre no quiosque da Marmai Ah, tá bom, obrigada, viu? Ela me falou que talvez eu ache no quiosque da Marmai, que tem umas raquetes de beach tênis Mas eu acho que não vai ter não Não tem não Oi, tudo bem? Loja de esporte aqui só tem a Centauro? Ei, é o Oscar Onde que fica? Eu acho muito bem Tá, obrigada A segurança me indicou uma loja, mas é uma loja só de tênis Eu já imaginava que não ia ter raquete de squash em shopping, ainda mais aqui no interior, que eu tô em Mogi das Cruzes Em São Paulo, às vezes você acha na Baiar, essas coisas, só que vai ser raquete ruim Então, primeira dica, não vai em shopping pra tentar achar raquete de squash Agora a gente vai tentar ir numa loja mais especializada pra ver se a gente acha Bom, agora a gente vai vir numa loja mais especializada em esportes, que eu não vou falar o nome, que é a Decathlon Que é um lugar que talvez seja mais fácil de encontrar Mas não tenha boas opções Às vezes tem, às vezes não tem, depende da loja, depende da época Então vou entrar numa loja agora pra ver se a gente encontra alguma coisa Bom, se você fizesse um esporte famoso, tipo beat tênis Você já teria encontrado, mas squash é um pouquinho mais difícil, então eu provavelmente vou ter que perguntar pra alguém Porque eu não tô achando Meio parecida com tênis Pior que não, é a mais comprida, tipo, mais comprida assim É de badminton? É, de badminton Ah, então tá bom Obrigada, viu? Não tem nem raquete de squash aqui Olha, eu já achei raquete de squash em outros Decathlons, mas nessa loja não tem Então, já mostrando mais uma dificuldade de achar raquete Então, já deu pra ver que a opção física é a pior das opções É muito difícil você encontrar uma raquete em algum lugar padrão Assim, vamos dizer, num shopping ou numa loja de artigo esportivo Uma opção física seria você tentar ir numa academia de squash Mas, assim, não são todas que vão ter variedade Então, às vezes a academia tem contrato com uma marca só Então, assim, é uma opção Se você quiser muito, assim, uma loja física, né? Pra ver raquete Enfim Mas eu acho que, por enquanto, no momento que estamos do esporte A melhor opção é a internet E aqui eu vou dar algumas dicas do que você pode fazer pra conseguir uma boa raquete Bom, vamos lá Primeiro de tudo, a gente vai abrir o Google mesmo e colocar raquete de squash Vamos ver o que é que aparece pra gente aqui Bom, então aqui você já tem a parte de anúncios, né? Que você consegue ver essas raquetes da Decathlon Lá na loja não tinha, mas aqui na internet tem A minha dica, se você é iniciante ainda, você não sabe nada do esporte Não se emocione e compre alguma coisa que você achar aqui Por quê? Porque você ainda não conhece, não sabe o que é uma raquete boa O que precisa, o que não precisa Tá? Então, não compra raquete de alumínio Essas coisas Eu já fiz um vídeo aqui no canal referente a raquetes Eu tô deixando no card aqui em cima Sei lá que lado que é E dá uma olhadinha lá que já tem Falando um pouquinho mais sobre as características Então, essa é a primeira dica Entende primeiro quais são as características básicas Pra uma raquete minimamente decente, tá? Eu sei que a maioria das pessoas, quando estão começando Elas não querem gastar muita grana E realmente, a raquete de squash, ela tá bem cara Por conta de dólar, todas as raquetes são importadas Não tem como ser barato Então, uma raquete hoje, nova Minimamente boa Você vai pagar aí os seus 800, 900 reais Tá? Mas se você não quiser fazer esse investimento Logo de cara A minha dica é procurar raquetes usadas Mas calma lá Vamos primeiro nas raquetes novas Vamos mostrar aqui na internet E depois a gente vai pras raquetes usadas Tá bom? Então vamos lá Voltando aqui pro Google Então, vocês viram aqui Aparece primeiro essas raquetes da Decathlon Eu vou dizer Tem algumas da Decathlon Que até que são boas, tá? Mas essas duas primeiras Que estão aparecendo aqui São horrorosas Ó, 200 reais Não tem como ser uma raquete boa, tá? E daí depois Se você vier aqui pro lado Aí já tem umas raquetes melhores Uma da Tecnifibre de 1.500 reais Mas dificilmente você vai querer investir toda essa grana Que se você estiver começando Então, se você quiser comprar uma raquete nova Eu vou deixar listado aqui Quais são as marcas que você deve procurar A única loja que tem site oficial aqui no Brasil É a Red Então você pode entrar lá em Red Se não me engano é redbrasil.com.br E você consegue algumas raquetes por lá O restante são tudo em lojas de departamento Então tem essa ProSpin Enfim, eu vou deixar tudo opções aqui embaixo De sites que você consegue comprar Mas, como eu já falei Você não vai achar a raquete boa e barata nova Agora, a segunda opção é aquela de comprar uma raquete semi-nova Que já foi usada por algum tempo Mas que você consegue dar uma olhadinha ali Que ela está em boas condições E comprar essa raquete Como que você vai fazer isso? Mercado Livre e Enjoei São duas plataformas que talvez você consiga Tá? Alguma raquete semi-nova E com um preço muito mais acessível Então, aqui mesmo, ó Tem uma no Enjoei Vamos dar uma olhada aqui, ó É uma raquete Prince De 150 reais Ela parece ser uma raquete bem velha Tá? Bem velha mesmo Então, assim Essa daqui já não sei se vale a pena É sempre bom você conversar, né? Com quem está vendendo E ver O ano, eu diria que é o de menos Mas o peso da raquete A composição da raquete E aí você já vai conseguir Talvez um produto Com uma qualidade Boa Então, é isso Eu fico muito triste De ver Realmente o desenrolar Desse vídeo Porque É muito difícil De encontrar material De squash Assim, apesar de jogar Aqui no Google E aparecer um monte de coisa Assim, as coisas boas São extremamente caras E lojas físicas Você não consegue encontrar nada Como última opção Você consegue acessar Sites de fora Que lá você talvez consiga Com preço um pouco mais acessível Uma raquete nova Mas você corre o risco De ser taxado Né? Então você tem que contar Um pouquinho com a sorte Eu vou deixar Todos esses sites Tanto nacionais Quanto internacionais Aqui embaixo E você pode fazer A escolha que você quiser Tá bom? Espero que eu tenha ajudado Se você acha que esse vídeo Vai ser interessante Para algum conhecido Algum amigo seu Já compartilha com ele Tá bom? Espero que você seja inscrito Aqui no canal também E até a próxima Tchau